Que maravilha é caminhar nessas ruas aqui de Faro, essas ruas que retratam o ontem, né? Muito bem urbanizado e para fazer um tour gastronômico tem que ser assim. Sim, como estamos a fazer um tour gastronómico, estamos a ir a visitar vários espaços, estamos a degustar a comida e bebida associadas à identidade gastronómica Algarvia e agora vamos provar um doce que é um dos doces mais típicos, mais regionais que o Algarve pode ter. Por que esta casa é emblemática? É uma casa histórica? Porque é uma casa muito antiga, é uma casa que é do século XV. Temos então ali uma parede que vos posso mostrar que é da construção original da casa. e original porque depois em 1755 há um grande terremoto, um grande moro de terra que destrói Lisboa, mas destrói toda a costa de Portugal, aqui também. Essa parte da parede resiste ao terremoto, todo o resto da casa cai e então ela é recuperada novamente depois do terremoto, 1755, 1756 e toda a madeira que nós temos nos tetos e uma porta que temos ali também, que está preservada, são dessa altura, 1755, 1756 e ainda temos coisas mais antigas, temos um poço que é do século XI, foi feito pelos árabes, pelos mouros. Como vocês podem ver, este poço tem ali uma abertura que é um túnel. A cidade de Faro, esta parte velha da cidade, os túneis, tem vários túneis que ligam várias casas e alguns dos túneis vão dar ao mar. Uau, que espaço, que sala lindíssima essa. É assim senhora, tem toda a razão e todos estes azulejos conferem um ambiente especial a esta sala, é mesmo uma sala muito bonita. Mas tem mais aqui, cada espaço lindíssimo, infante Dom Henrique, Dom Afonso, por que nome Faro, dado esta cidade? Porque o nome da cidade vem do rei árabe que no século XI ocupou todo, quando os romanos saíram, ocupou todo o sul de Portugal, Espanha, França, era a cidade de Arun, porque ele chamava-se Mohamed ibn Said Arun. Aqui era a cidade do rei, era a cidade de Arun. Mais tarde, em 1249, quando os portugueses chegam e mandam os mouros embora, com a língua portuguesa, o Arun passou a Farum. Está aí a dúvida que você tem, que você tinha e que eu também, esclarecida aqui, na essência. Estamos agora aqui com um doce, que é um doce extremamente tradicional e regional, portanto eu escolhi este doce porque é um doce que exemplifica a doçaria Algarvia, e isto porque tem três frutos, que são três dos maiores frutos produzidos no algarve, portanto temos a amêndoa, temos o figo e temos a alfarroba, e tem esta forma que vos é muito próxima, porque quase que parece um brigadeirinho, mas não é, e é muito bom e é uma excelente forma de dar aqui um toque final, um docinho, e eu gostava muito que tu experimentasses e que dissesse o que é que tu achas, achas que foi uma boa escolha. Bom, diferente. Muita gente que prova este doce, e eu não digo o que é, assume que é chocolate, mas é alfarroba, portanto alfarroba que há pouco tempo atrás tinha caído em desuso pelo seu fraco valor económico, agora está a ser redescoberta. Assim é Portugal. E aí campeão, já sei que você é um verdadeiro campeão, não só da gastronomia, mas como também no desporto. Sim, eu na gastronomia comecei com a minha mamã aos 13 anos, e comecei na cozinha a aprender a cozinhar, porque a minha mãe era cozinheira profissional, além de cozinheira, mamãe com sete feitos tinha que se dedicar um pouco a tudo, e ela era uma grande restauradora de antiguidades. E eu comecei a gostar da cozinha, mas depois aos 15 anos comecei no boxe, não gostava de boxe, fui experimentar por uns amigos meus, e ali fiquei, fui campeão regional, campeão nacional, depois fui atleta pré-olímpica, em 99 passei a profissional, fiz vários campeonatos, ganhei o título da Europa, título do Mundo, e há 5 anos atrás voltei outra vez à gastronomia. Continuando a lutar, como vocês dizem, a lutar, acabo agora a carreira dia 18 de dezembro, e não quero mais, faço 42 anos, já tenho uma longa carreira, já ganhei praticamente tudo que queria ganhar, ganhei, e então lancei-me há 5 anos neste restaurante, tem outro maravilhoso em Olhão, junto à praia, à água, ao mar, que é o Grupo Naval do Olhão, que é um espaço também dedicado ao peixe e ao marisco. Eita, agora chegou o Ex Libris aqui de você. Ex Libris aqui de nós, xarém de marisco, ou seja, papas de milho de marisco. Isto é bom demais, isto é super bom demais, isto é não usar os guardanapos, bicho para os dedos. E o que é que contém? Bem, contém ingredientes, contém um pouco de marisco, a fervura é feita em azeite virgem, lentamente, lentamente. Primeiro nós cozemos o marisco. Da água do marisco, da cozidura, é que fazemos o xarém, é que se coze a papa de milho. É muito simples, pôr ligeiramente sal, muito pouco, porque a cozidura do marisco já tem sal do próprio marisco. Depois é só meter um pouco de azeite, esta virgem, e deixar. Então vamos sempre com vinhozinho branco. Sempre com vinho branco, neste caso temos aqui vinho muralhas, que é um vinho verde também, bom acompanhar, na verdade. Temos sempre um bom vinho branco, um vinho verde acompanhar. Sempre com a alegria dessa malta que passa aqui em Faro, nesse clima gostoso. Afinal, assim é Portugal. Nós vamos finalizando a nossa visita a Faro, e aqui, neste lugar gostoso de se estar, e que também tem alguma história. É, estamos num local histórico de Faro, portanto, o bar Colombs, antigamente foi um edifício que albergou um hospital, portanto, o primeiro hospital, digo-me de nome, em Faro. Agora é um bar extremamente conceituado, não só a nível regional, como a nível nacional e internacional. É um bar que tem ganho prémios fantásticos, melhor equipa, melhor carta, melhor barman, melhor cocktails. Portanto, é um sítio obrigatório, é um sítio de referência para locais e para turistas. E hoje, quero que o Zé Carlos prove um ex-libris do bar Algarvio, portanto, da hotelaria Algarvio, que é um house cocktail que se chama Amarguinha Sour. Oh, como é preparado esse drink? Olha, é muito simples, leva amarguinha, sumo de limão, um bocadinho de açúcar e clara de ovo. Então vamos brindar a nossa visita a Faro. Obrigada. Bem-vindos a Carol. Olha! Saúde e paz, nós vamos em busca de mais um destino, afinal, assim é Portugal. Saúde e paz, nós vamos em busca de mais um destino, afinal, assim é Portugal. Saúde e paz, nós vamos em busca de mais um destino.